O lançamento foi no saguão da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Servidores e autoridades participaram da solenidade. O Luca é servidor público e já aderiu à campanha doando uma cesta básica. Eu acho importante trazer as mães necessitadas, que não tem alimento igual a gente, que nós temos supridos, temos nossos salários, temos nossas condições. Para te sustentar, e elas não têm. A campanha busca garantir um Natal com mais esperança e alegria para várias famílias em situação de vulnerabilidade. No primeiro dia, arrecadamos quase 500 cestas. Acredito que teremos mais de 5 mil cestas arrecadadas e entregar na Grande Goiânia para as mães que se encontram em situação de vulnerabilidade. A campanha vai até o dia 20 desse mês. E as cestas arrecadadas serão doadas para mães que moram em regiões carentes de Goiânia no dia 23 de dezembro. As doações podem ser feitas na sede da Assembleia Legislativa. Toda a população que tiver interesse e quiser vir na Casa do Povo Goiano, Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, trazer o alimento não perecível, nós vamos estar encaminhando a essas mães que se encontram em situação de vulnerabilidade. E o projeto Caminhos do Bem, que ajuda centenas de famílias todo mês, vai receber agora ele próprio uma baita ajuda. É, o projeto é um dos beneficiados da campanha Natal para Todos, aqui da Record Goiás. Paulo Henrique trilha os Caminhos do Bem. E esse é o nome da instituição que ele criou para ajudar pessoas que precisam principalmente de comida. Começou o trabalho na pandemia. Eu vi amigos meus passando dificuldade, pessoas pedindo ajuda, eu falei, não posso deixar isso acontecer. E fui pedindo amigos e fazendo minha parte. De sexta em sexta arrecadada, ele ajuda centenas de famílias por mês, milhares nos últimos três anos. Até hoje a gente já atendeu mais de 40 mil famílias, e a gente atende de 500 a mil mensalmente. Todas as terças também tem distribuição de sopa. Agora com o Natal a gente deu uma paradinha, mas toda terça no Parque Santa Rita a gente distribui 200 litros de sopa. A gente faz ação todo mês também com moradores de estação de rua, faz dia da mulher, dia da criança, na Páscoa, Natal, e todo mês ajudando as famílias também com sexta. A instituição Caminhos do Bem é uma das beneficiadas do Natal para Todos da Record Goiás. A instituição foi indicada pela rede Shopping dos Cosméticos parceira da campanha e também um dos pontos de arrecadação de alimentos. Mas Paulo Henrique precisa de doações o ano inteiro. Elas podem ser feitas por meio da página arroba Caminhos do Bem. É 40, 50 mensagens todo dia de gente pedindo uma cadeira de roda, uma cesta, um alimento, roupa, é de tudo que aparece, móveis. O Paulo Henrique gosta de ajudar o próximo desde criança e é a prova de que quando se quer fazer o bem não tem obstáculo. Ele, por exemplo, não tem sede própria da instituição. Então ele separou um cômodo da casa, no caso aqui o quarto, para receber as doações. E é aqui da sala mesmo que ele faz todo o trabalho de mobilização para conseguir mais ajuda. E está otimista. Espera que, no máximo, até o dia 15 de dezembro, toda a sala, os outros cômodos, estejam lotados de cestas básicas, brinquedos, para começar a distribuir até o Natal. Eu comecei no kitnet com um quarto, eu usava minha cozinha como sede e hoje a gente está expandindo, nós vamos ter nossa sede própria. A vontade e o querer é o que faz a gente ficar mais forte. A gente não faz a gente, né? A gente fodera bastante com os outros Shawn e o que faz. Permitam, então... E quando a gente voltaמidade,